Música Oi viajandões, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Matheus E eu sou o Marco e sejam bem-vindos ao canal Embarcar Menino, hoje a gente tá em Aracaju, primeira vez que a gente vem aqui Aposto a ter me pedido muito lá no nosso Instagram Então vamos de dicas e hoje tem hotel e o melhor, o melhor hotel E o melhor também receptivo pra você fazer passeios e transferes aqui em Aracaju Vamos embora? Viajandões, a gente saiu de Recife, nossa terra natal Do Aeroporto Internacional do Recife em direção ao aeroporto de Aracaju Música E aterrissando aqui a gente foi recepcionado pelos queridos Do Aeroporto, uma das melhores E olha, o interessante é dizer que devido a demanda, muita gente chegou lá no nosso Instagram Perguntando, queridos, quando vocês vão pra Aracaju? Chegou a hora Então, esse vídeo que você tá vendo, já passou faz tempo lá no Instagram Então aproveita pra seguir a gente lá também E com relação ao desconto O cupom de desconto que você vai ter com a Farol Tour É no site deles Transfer passeio que você comprar lá Você vai ter 12% de desconto São 100 cupons Você precisa correr pra utilizar É sério Se vem pra Aracaju, Sergipe, já utiliza o cupom Que é EMBARCAR12 Ah, muito fácil isso Então a gente vai deixar aqui Agora vamos embora e a gente vai mostrar o Delmar pra vocês Nosso voo de Recife pra cá Foi 1h15 Saindo de Recife, chegando até o aeroporto Ah, e chegando do aeroporto até aqui Foram uns 15 minutinhos Maravilhoso Com essa aguinha de coco Tem que aproveitar E tudo aqui Do lado de cá A gente já entra em um banheiro Que é agora a primeira vez que eu vou mesmo Junto com vocês Você tem uma coisa que eu adoro É boxe grande E esse é enorme Vem ver Agora uma coisa diferente Que a gente geralmente não vê em hotéis, né Marco? É as toalhas dentro do boxe Ela fica já aqui dentro do boxe Você nem precisa abrir aqui Ficar no frio aqui Vai começar a se enxugar Você já sentiu aqui dentro E já vem aquecidinho Vai ter pra fora Gostei disso, hein? Deu uma Tchau, ponto positivo Essa parte aqui dele também é bem Tipo, é com a equipe que ele tem dentro do banheiro Essa parte também é bem espaçosa Não é aquele rapaz gênico Você vai colocar a mão e a mãe engancha assim o cotovelo É bem espaçoso também E água quente, água gelada E a iluminação também é legal Gostei Pra fazer barba é bom Pra fazer stories de blogueiragem é bom também Agora vamos conhecer o resto do quarto Bem, estamos no quarto triplo do Hotel Del Mar Que fica aqui na orla de Atalaia Que é a melhor localização pra você, turista, ficar Vamos embora agora mostrar que a gente preferiu três camas de solteiro Olha que bacana Aqui já tá minha mãe acomodada E a Leitamarco querendo se esparramar A melhor parte Ai, meu amor O ar-condicionado também no Polo Norte Que o Matheus acabou de dizer Eu amo TV que a gente precisa, assim, pra se distrair, claro A decoração é ótima Olha ali o quadro gigante E eu achei o quarto bem amplo Tem espaço pra gente andar Não é aquela coisa apertada, certo? Não vou mentir, não A parte de ser blogueira é bom Sabe por que é bom? Recebemos esses minutos O café da manhã abre seis horas aqui Muito cedo Mas a gente é desses, tá? O nome do restaurante do café da manhã É o restaurante Jangada É uma área grande É uma variedade de comidas De bebidas A gente dá ênfase ao croissant Que estava maravilhoso Que a gente provou Ao bolo de tapioca com leite condensado Ao cookie Que é uma delícia Eu amei o cookie E a tapioca também Que estava maravilhosa Mas aí depois você tem que vir pra provar E sempre perguntam a gente Quanto é o preço para passante? Passante é aquela pessoa que não tá hospedada no hotel Mas que quer tomar o café da manhã aqui do Delmar Custa R$55 E vale super a pena É sério Tudo muito saboroso e gostoso E essa área aqui super privilegiada E a Jundonis a gente tá amando Olha a luz aqui A gente tá amando Aracaju Porque Aracaju é uma cidade Menor que as outras do Brasil Mas tem tudo nela E além disso É uma das capitais Ou a capital mais tranquila Que a gente já visitou Né Marco? Olha e não fale não Porque Marco foi no conteúdo do Instagram É isso que a gente tava comentando É muito tranquilo A gente está na Num bairro com uma das principais redes hoteleiras De Aracaju Onde se você vier pra Aracaju Fique aqui na Orla de Atalaia Tem vários Tem que não der o marco Tem que ter cupom de desconto Isso E aqui no Delmar A gente tá com o nosso cupom de desconto Que é o Embarcar Dez O link do hotel tá aqui na descrição Pra você se informar Mas aí o WhatsApp também Que é onde você deixa o seu cupom Também tá aqui na descrição Tudo direitinho Mas olha É tão bem localizado Tão bem situado Que tem aqui O pessoal hoje é um domingo de manhã Tá fazendo meio que uma corrida Tem um açaí aqui Que é o Açaí Aju Que dizem que é muito bom também E não só isso Tem vários e vários restaurantes Que são também maravilhosos Que a gente tá amando visitar Tem um açaí que é bem pequenininho ali Do lado do Delmar Cadê? Deixa eu ver se fosse mostrar aqui pra vocês Ele ali Que também é uma graça de açaí Um atendimento maravilhoso Atenderam a gente super bem Quando a gente foi lá esses dias É um açaí gostoso Muito bom Algo com poço também E é isso Delmar é um lugar pra você ficar Bem localizado Porque perde tudo Você não vai se arrepender Bora atravessando aqui Agora a gente vai mostrar pra vocês A recepção do Delmar Onde você faz o check-in Aqui fica 15 minutos do aeroporto Então ó É super próximo Aqui tem essa facilidade O aeroporto é próximo da rede hoteleira Então vamos embora agora Que a gente vai mostrar A partir de agora Todo Delmar por dentro E olha onde a gente vai jantar mais tarde Aqui no Veleiros Nessa varanda linda Que tem aqui do lado Olha É a nova sensação de Aracaju É isso aqui gente Eles estão reformando E isso aqui foi a primeira coisa Que eles já abriram Essa parte de fora aqui Que fica muito agradável Pra gente poder jantar Almoçar E é mais tarde Que a gente vem aqui Não vai jantar no Veleiros Na varanda Mas talvez a gente jante lá dentro Né? Por quê? Por ser mais Sei lá De repente chove De repente chove? A gente jante lá dentro Mas tem a opção também De ficar aqui fora Mas tem aqui fora também Ar condicionado Em recepção de hotel Pra quê? Aqui é ventiladíssimo Lá dentro O vento canaliza Sabe? Então o Delmar Penso até nisso Então é tudo ventiladinho Aqui dentro Bem agradável As poutrinas Bem confortáveis Pra você ficar esperando Enquanto não dá o seu check-in Ou do seu check-out Ou o seu transfer Que vai pegar aqui no nosso caso Aqui hoje É o Farol Tour Inclusive o link tá na descrição Também Porque a gente também tem cupom lá Pra você aproveitar É transfer E passeios Pra vocês Agora aproveita São 100 cupons Talvez quando você vai clicar aqui Nem tenha mais cupons Então corre pra ver se tá lá Pra você garantir o seu Então essa é a recepção Eu não sei nem se tá fazendo barulho Aqui no microfone De vento Porque é muito ventilado mesmo E se tivesse cabelos Vocês iam ver meus cabelos ao vento Mas essa é a recepção Aqui na minha direita E aqui na minha esquerda É Tem o lugar pra esperar Enfim O check-in O check-out O seu transfer Chegar O seu passeio E ali logo é o café da manhã Já a minha esquerda E lá no subsolo Também tem spa Aqui dentro do Del Mar Também tem spa Olha, tem centro de convenções aqui Tem capacidade pra 500 pessoas É um hotel realmente de negócios também Mas também de turismo, né? De lazer E tem também 113 quartos Então parece assim de fora Parece que não tem tudo isso Mas tem 113 quartos E quase sempre está lotado Por quê? Porque é um hotel de qualidade Aqui em Aracaju Viajando E vamos agora mostrar pra vocês O maior complexo em hotel De piscinas que tem aqui Que é o Hotel Del Mar Viajando em essa piscina imensa Que tem aqui São duas, né? Eu acho que é um infantil E essa maior aqui Tem um bar ali na própria piscina Menino É piscina que não acaba mais É piscina que não acaba mais Pra família inteira A gente nunca vê hotel mesmo Não é um resort, né? A gente nunca vê hotel mesmo Com essa infinidade de metros de piscina, né? Não é resort É um hotel É um hotel mesmo na cidade Normal E tem também eventos Área de eventos Área de eventos Convenções Você quer trazer seu evento grandão? Traz pra cá Como o Marco diz Uma área faraônica Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho Agora a gente vai se organizar Porque vamos embora Para o jantar Que eles têm uma novidade aqui Ah, não vou falar não Bora ver com a gente E aí, comilões Agora vamos jantar aqui No restaurante do Del Mar Que é o restaurante Veleiros E eles lançaram, né? A parte da varanda Vamos lá embaixo Mostrar pra vocês agora Então você pode escolher O seu jantar O seu almoço Aqui na parte de fora Que é essa parte da varanda Que é muito agradável Que você fica de frente pra orla Ou lá pra dentro Que é com ar-condicionado Você que escolhe A gente tá aqui agora Pra aproveitar E mostrar pra vocês O que a gente vai comer aqui No restaurante do Del Mar Que é o Veleiros O que é o Veleiros Desculpem a cara de cansado, vejo Deus, é porque eu passei hoje durante o dia turno, hoje foi o passeio do Xengó que a gente fez, mas a gente tem que dizer uma coisa importante, passantes também podem jantar aqui, assim como acontece no café da manhã, em muitos hotéis, aqui no jantar também pode ser assim. Eu Marco pediu nhoca balonhesa, Matheus pediu camarão parmegiana e Dona Anama pediu frango parmegiana. Eu tava querendo isso, a decoração. A apresentação do prato e o sabor, tá tudo maravilhoso. Curtimos. Valeu o atendimento também. O atendimento também é muito bom, bem atenciosos, e olha tá em fim de expediente já, tá fechando. E de sobremesa pedimos essa cocada ao forno com caldo de tamarindo. Minha gente do céu, é de babá. E aí viajando hoje, gostou desse vídeo? Esperamos que vocês tenham gostado, porque tem que pôr um desconto em Barca 10, está aqui no link da descrição também o site do Hotel Del Mar, pra você aproveitar quando vier a Aracaju. E esse vídeo aqui vai te ajudar na sua próxima viagem, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.